O acolhedor pode ser qualquer um que está nos assistindo, por exemplo. Ele pode ser voluntário, receber o animal na sua casa por um período de seis a oito meses. E ele vai receber a alimentação, a questão da vacinação do cão, tudo o que o cão precisar. Ele só vai mesmo ter essa mão de obra, de estar lá com o cão no seu dia a dia, criando dessa forma. Terminando esse período, este animal volta para o clube. Aí ele vem para o clube, na verdade. Para quê? Ele vem para o clube para iniciar o treinamento técnico. Agora sim iniciaremos um treinamento. O animal vem para cá, para o clube, e começamos a treinar a parte de obediência do animal. Depois da obediência vamos fazer a colocação do arreio nele, que é aquele peitoral que vem com a haste, onde o usuário vai usar, ele se vai habituar com aquilo ali. Daí esse animal, ele começa agora a ser treinado, pega o cão, ensina a obediência. Depois eu venho para o laboratório acessível. No laboratório nós temos obstáculos aéreos, como o orelhão, colocamos cone para fazer desvios. Temos a rampa para indicar a descida do semáforo, que é um padrão nas ruas, onde tem semáforo com faixa de travessia, tem a rampa acessível. Então ele vai saber que ali é uma rampa que tem um semáforo, ele vai procurar a botoeira e vai atravessar, fazer sua travessia. Quando o cão está bem condicionado conosco, aí chamamos agora o futuro usuário do cão. Então ele vem ainda para quê? Para dentro do laboratório, treinar situações de rua. Só depois que ele estiver bem afinado com o animal, com toda a harmonia do treinamento, tiver entendido como conduzir um cão-guia, que a diferença é muito grande de uma bengala para um cão, daí ele vai para a rua. O laboratório cria uma base para que quando ele chega na rua, ele já saiba o que tem que fazer diante das situações.